Esse é o Samsung Galaxy A51, um smartphone com 4 câmeras traseiras. Olá, eu sou o professor Mauri e hoje eu vou fazer o resumão do Samsung Galaxy A51. Vamos descobrir o que ele tem pra gente? A Samsung caprichou no design desse aparelho. Essa cor metalizada, com essa textura de risquinhos, deixa esse modelo muito elegante, bonito. Seu acabamento é todo arredondado, deixando o A51 mais fino e ajudando na pegada do aparelho. Já na frente, nós temos praticamente tela, apenas um pequeno recorte que dá espaço para a câmera frontal. E olha só como as bordas são finas. A tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD Plus é um grande diferencial. É muita tela, isso é ótimo para quem gosta de ver vídeos, filmes, jogar no celular, sem contar a qualidade de imagem que a tecnologia Super AMOLED proporciona. As cores ficam lindas nessa tela. E já que estamos falando de tela, ela traz uma surpresa para a gente, porque aqui embaixo tem o sensor de digital. Basta encostar na tela para que o sensor reconheça a sua digital e desbloqueie o aparelho. Vamos falar agora das câmeras. Isso mesmo, não é uma, nem duas, nem três, mas quatro câmeras traseiras. A principal é de 48 megapixels com abertura f1.8. Essa câmera é aquela ideal para tirar fotos, tanto de dia quanto de noite. É a câmera que vai te atender na maioria dos casos. A segunda câmera é uma ultrawide de 123 graus com 12 megapixels e abertura f2.2. Essa câmera é indicada para tirar fotos de paisagem ou de grandes grupos de pessoas. A terceira câmera é uma macro. Isso mesmo, a Samsung colocou uma câmera macro nesse aparelho. Ela tem 5 megapixels e abertura f2.2. Essa câmera é o ideal para tirar fotos de detalhes. Você vai se aproximar bem do objeto, tipo, 3 centímetros do objeto para capturar aquela imagem que nenhuma outra câmera vai conseguir. Já a quarta lente, ela é pensada para fazer o efeito desfoque. Ela tem 5 megapixels e uma abertura f2.4. Agora, na parte frontal, nós temos uma câmera de 32 megapixels com abertura f2.0. Se você acha que o A51 tem muitas funções para você e, obviamente, isso vai deixar ele um pouco mais caro, aqui no canal também nós temos um vídeo onde a gente lista os celulares da Samsung, só que baratos. Isso mesmo, você vai gastar pouco e vai ter um aparelho da Samsung. Então, dá uma olhada aqui no card. Indo agora para o desempenho do A51. Aqui nós temos 4GB de RAM, 128GB de armazenamento e seu processador é um Octa-Core Exynos 9611. E essa configuração é mais do que suficiente para rodar com tranquilidade aquelas atividades básicas do dia a dia. Como redes sociais, navegar na internet, ver vídeos, ouvir música e podcast. E ainda você consegue rodar aqueles jogos mais pesados. Um diferencial para mim do A51 é só a bateria de 4.000 mAh. Se você quer um aparelho com bateria, que dê conta do recado, que não precise ficar carregando toda hora, o A51 vai te atender muito bem. Agora, três coisas que você precisa saber sobre o A51. 1. Ele é dual chip com dual messenger. Ou seja, você pode colocar dois cartões de operadora e ainda ter dois WhatsApps ao mesmo tempo. 2. O A51 tem TV digital. Basta encaixar a antena e pronto, você pode assistir aquele jogo ou aquela novela. 3. O A51 tem carregamento rápido de 15 watts. É isso mesmo, 4.000 mAh de bateria sendo carregado rapidinho. E aí, você gostou do A51? Você acha que precisa realmente ter 4 câmeras traseiras? Você utilizaria tudo isso de câmera? Deixa aqui embaixo um comentário. Também se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo. De repente, aquele seu amigo quer conhecer mais sobre esse aparelho da Samsung. Até o próximo vídeo. Tchau.